Oi gente, respondendo a seguidora que perguntou como é que prepara a babosa Vocês estão vendo aí, eu tirei já esses cantinhos Agora eu cortei a babosa porque ela é um pouco fina Lembrando gente que quanto mais a babosa for grossa, melhor é Como eu não tinha outra, eu estou usando essa pra ensinar a seguidora Aí você tira essa casquinha, depois você tira o gel E depois do gel tirado, você pega e coloca de molho em uma vasilha com água filtrada Por 4 horas ou até 24 horas e troca a água por 3 ou 4 vezes E aí depois, ela desidratada, você pode congelar, forma os cubinhos, congela E depois usa para fazer o suco anti-inflamatório Com abacaxi, com laranja, com limão, com melão, com açafrão É um anti-inflamatório maravilhoso Ajuda aí nas dores articulatórias, também nas hemorroidas